Muito boa tarde, eu sou o Pia, estamos começando o radar deste dia 5 de março, quarta-feira de cinzas, o carnaval de avenida acabou, mas o carnaval de rua da Cidade Baixa aqui em Porto Alegre continua com tudo até o dia 15 de março e o pessoal está participando muito desse carnaval de rua aqui de Porto Alegre. Nesse próximo sábado tem mais, vai preparando tua fantasia, porque a partir das 4 horas da tarde tem bloco de isopor e ziriguidum lá na Cidade Baixa. No programa de hoje estamos recebendo a banda de heavy metal Eridanus que existe desde 2005, a banda passou por algumas mudanças em sua formação desde o início e no segundo semestre do ano passado eles lançaram o disco Hell Therapy e se prepara para fazer uma turnê deste álbum. E no programa de hoje também vamos conversar com o Nathanael sobre a segunda edição do São Léo Metal Fest que reunirá cinco bandas de heavy metal lá em São Leopoldo. Vamos de som então, começamos o radar desta quarta-feira ao som da banda Eridanus. Se você correr da manhã, vai bạnvar, etc. É muito roloso! Nós fazemos mais filmes que já existem, é isso aí chemicals que justam morrer suaận, Então o passo a passo é postar á21 Lazio A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.